A gente começa a edição de hoje falando da operação de combate à lavagem de dinheiro e jogo do bicho que prendeu quatro pessoas no Oeste Paulista. Segundo as investigações, o grupo movimentou milhões, milhões de reais. Os quatro homens presos passaram o dia prestando depoimento à polícia. Eles são suspeitos de associação criminosa que lavava dinheiro do jogo do bicho. Através essa investigação, que já dura aproximadamente seis ou sete meses, nós identificamos os chamados bicheiros, os gerentes, o alto escalão dessa associação criminosa, representados por prisão temporária. Tudo baseado não apenas, isso é importante frisar, na contravenção penal do jogo do bicho, mas principalmente na lavagem de capitais, associação criminosa e tráfico de influência que exerce esses bicheiros em toda a nossa região. Nessa segunda fase da Operação Talos, a polícia cumpriu os mandados de prisão e apreendeu duas armas e bens, como esses carros. Foram sete veículos. Com o dinheiro levantado no jogo do bicho, os criminosos adquiriram, além dos veículos, quatro terrenos em condomínios de luxo e até uma fazenda no Tocantins, que inclusive já está na mira da polícia para ser apreendida. O montante calculado até agora nas investigações chega a aproximadamente oito milhões de reais. Os depoimentos de seis testemunhas conduzidas coercitivamente pela polícia ajudaram. Nas investigações foram identificados mais de 20 pontos de jogo do bicho na região. O jogo do bicho não é aquele joguinho inocente que o senhor aposta e vai embora para casa. Ele agrega ao seu redor uma série de outros crimes. Traz tráfico de influência, associações criminosas, extorsões, roubos, tráfico, contrabando. Então, ao redor do jogo do bicho, você pode ter certeza que uma série de outros crimes vem acompanhando esse aparentemente inofensivo delito. Então, vamos lá.